Oi, e aí? Tá muito quente na sua casa onde você mora? Aqui e tá muito quente. Então eu resolvi fazer um sorvete totalmente natural. E olha que delícia esse sorvete. Como que nós vamos fazer esse sorvete? Você vai bater 4 bananas no liquidificador com uma maçã. Quando estiver bem congelado e um copo americano de água vai evitar um pouco o leite nessa primeira etapa. Quando estiver bem congelado você vai bater 30 gramas de chocolate Bate em pó, ou seja, 3 colheres bem cheias, 50 gramas de uva passa, com meia xícara, meia chávina de leite. Bata tudo, volte para a geladeira e vai ficar assim. Uma verdadeira... Delícia!